Olá, internetospectadores! Você já ouviu falar sobre o Web 3.0? Eu sou o Bruno Germano e hoje eu vou te responder essa pergunta. O que é o Web 3.0? Então vamos lá! Esse vídeo faz parte de uma série sobre blockchain e apps descentralizados que eu estou fazendo com a Status. Um app completão para você se comunicar de maneira segura, ter uma carteira com várias criptomoedas e acesso ao Web 3.0 com os aplicativos mais descentralizados que você pode encontrar. Aí na descrição você vai encontrar um link para você baixar e instalar o Status aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde você quiser. Eles acabaram de lançar ou relançar o aplicativo Desktop, agora todo em português. Agora presta atenção para você entender direitinho de tudo como funciona o Web 3.0 para você usar lá no browser da Status. Para eu te falar da Web 3.0, eu preciso te falar de como surgiu esse termo e das últimas duas versões que surgiram da Web. Web foi o termo inventado para descrever o uso de aplicações e soluções através da internet ou através de um website. A Web ou Web 1.0 surgiu junto com os primeiros browsers de internet ou os primeiros navegadores da internet. que nessa primeira versão eles funcionavam muito mais como um leitor de website como, vamos dizer, um navegador de acesso a soluções. A internet funcionava com uma via de mão única, onde os servidores enviavam o conteúdo para os navegadores e os navegadores só mostravam esses conteúdos. E as pessoas que usavam esse conteúdo simplesmente consumiam esse conteúdo. Não existia nenhuma forma de interação. Para dar um exemplo, imagina um portal, sei lá, do começo dos anos 2000 ou dos anos 90, onde você só conseguia acessar o portal e ler o conteúdo que tinha dentro desse portal. Não existia nenhum botão de like, nenhuma caixa de comentários, nada. A Web 2.0 foi a evolução dessa primeira versão da Web. A Web 2.0 foi a evolução dessa primeira versão, onde as pessoas não só consumiam informações através de um browser, mas elas também conseguiam interagir com essas aplicações. E não só inserir pequenas interações, como likes, comentários, mas também começaram a surgir aplicações onde o próprio usuário inseria conteúdo que seria exibido de um outro lado da aplicação. Um ótimo exemplo disso são as redes sociais, onde as pessoas não estão lá só para consumir o conteúdo das redes, mas também para inserir conteúdos nessas redes. Assim como eu estou aqui no YouTube. Eu tanto assisto vídeo no YouTube e todos os vídeos de outros canais, como eu também crio conteúdo e posto conteúdo dentro do meu canal para que vocês possam assistir e talvez também criar conteúdo por aí. A Web 2.0, então, criou essa via de mão dupla, onde o servidor manda conteúdo para a gente, mas a gente também pode mandar conteúdo para o servidor. E o servidor, por sua vez, vai poder mandar esse meu conteúdo para outras pessoas. E a Web 3, hein? A Web 3.0 não é só uma evolução do conceito de Web, assim como aconteceu da primeira para a segunda versão, mas também uma redefinição de termos da Web. Até então, a gente tinha uma centralização desses dados, ou seja, desde a Web 1.0, a gente precisava acessar um servidor para consumir esses dados, ou até mesmo na Web 2.0, a gente acessava esse servidor para inserir os dados e consumir esses dados. Um exemplo de novo, a gente precisa acessar o YouTube para consumir vídeos do YouTube. Eu preciso acessar o YouTube para enviar vídeos para o YouTube. Então, o YouTube é esse grande centralizador de conteúdo. Esse formato antigo de Web tem alguns problemas, como você tem um ponto central de falha. Vamos supor que cai um avião no prédio do YouTube, o YouTube some, porque todos os dados do YouTube estão centralizados dentro dessa plataforma YouTube. Outro problema que existe aí é com privacidade, e aí cada vez mais a gente vem ouvindo falar problemas com privacidade e vazamento de dados. Por quê? As empresas pedem que eu ceda alguns dados meus e alguns dados até privados demais para que eu tenha acesso a algumas funcionalidades, como, por exemplo, para você criar um canal no YouTube, você precisa dar pelo menos seu nome, seu e-mail, e acho que é só, não tem muitas informações. Mas dependendo da rede, da plataforma, você precisa ceder mais dados. Por exemplo, o WhatsApp, você precisa ceder seu telefone celular. E assim vai. As redes que controlam que dado que elas querem de você para te dar acesso às funcionalidades que elas têm. Eu não preciso nem dizer o problemão que se cria aqui com privacidade e segurança quando uma empresa detém dados de muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas. Com o surgimento da Web3, os engenheiros de software, programadores, programadoras e toda a indústria de desenvolvimento começou a repensar como desenvolver aplicações e armazenar esses dados. A Web3 só existe por causa da blockchain e de outras tecnologias descentralizadas. Agora, ao invés da gente guardar nossos dados dentro de um servidor de uma empresa, a gente pode guardar nossos dados dentro de uma carteira ou de um smart contract dentro da blockchain. Um exemplo bem simples. Vamos dizer que você usa um aplicativo para guardar suas anotações. Um aplicativo simples, onde você cria uma nova nota e insere um texto lá. Quando você insere uma nota de qualquer cunho que seja, esses dados vão estar armazenados dentro do servidor da empresa que desenvolve esse aplicativo. Na Web3, você não guardaria dentro do servidor da empresa. Você guardaria essas anotações dentro de um smart contract na blockchain. E aí, você autorizaria o app que você está usando a ter acesso a esse smart contract. Ou seja, esse app descentralizado vai ser autorizado a acessar o seu smart contract e fornecer todas as funcionalidades de anotações através do seu smart contract. Ou seja, ele não armazena nada com ele. Ele só te fornece funcionalidades. Quando você não quiser mais que esse aplicativo acesse o seu smart contract ou a sua carteira, você pode desautorizar esse aplicativo e a partir daí, esse aplicativo não vai mais ter acesso ao seu smart contract. Mas o smart contract continua sendo seu. Nesse momento, além de você, ninguém mais tem acesso a esses dados. Teoricamente, os dados na blockchain são públicos. Mas na Ethereum é possível a gente colocar algumas regras dentro do smart contract, deixando esses dados privados e só a carteira que inseriu os dados lá ou as carteiras que a gente autorizar a ler conseguem ter acesso a esses dados lá dentro. A Web3 também traz uma revolução de poder de quem controla os dados que existem na rede, na internet. Ela é mais democrática no ponto de vista de quem cria e consome conteúdos e produtos através da internet. Um exemplo, quem controla o que você consome no seu aplicativo de streaming? Você que escolhe ou a empresa que escolhe o que você pode escolher? Agora, pior, quem controla para onde vai o seu dinheiro da mensalidade? O quanto fica para dentro da empresa e o quanto vai para quem produziu o filme ou a série? Voltando para o exemplo do YouTube, quem controla qual propaganda você vai ver aqui do lado, aqui embaixo ou antes desse vídeo começar? E quem controla o quanto de dinheiro desse anunciante fica para o YouTube e o quanto vem para mim que estou produzindo conteúdo para que você possa assistir? A Web3 traz esse novo conceito de poder, de quem controla, de quem pode opinar nesse controle, de quem tem acesso a avaliar esse controle. É muito mais democrático. Com toda essa tecnologia descentralizada, o poder não vai ficar na mão de uma empresa só no Vale do Silício. E não é por bondade dos programadores que eles falam ah não, vamos falar tudo o que está acontecendo aqui. É porque dentro da blockchain todos os dados são públicos. E existe uma cultura open source na Web3 por causa que se todos os dados são públicos, por que eu vou esconder os meus códigos? Então, na Web3, claro, na grande maioria dos casos, todos os apps são open source. Então, qualquer um que tenha um pouco de entendimento de programação e tecnologia vai conseguir acessar aqueles códigos e entender para onde vai o dinheiro, para onde vai o poder, quem está distribuindo e como está distribuindo. E onde esses dados estão sendo armazenados? Eu consigo confirmar que aquela divisão do anunciante foi certinho para um e para outro? É assim que funciona a blockchain e código open source. Nesse novo mundo da Web3, as aplicações vão se conectar nessa nova base de dados descentralizadas chamada blockchain. E isso só vai acontecer se você tiver um browser Web3 ou um navegador que suporte Web3. Dentro do app da Status, além de você ter um chat super privado e uma carteira com várias criptomoedas, você também tem acesso a um browser Web3. Esse browser permite que você tenha acesso a aplicações descentralizadas e conecte essas aplicações nas suas carteiras. Quer um exemplo prático disso? Sério, hoje eu estou o rei dos exemplos. Você já deve conhecer o conceito de corretoras de criptomoedas, né? Em uma corretora de criptomoedas centralizada, você vai receber um endereço de criptomoedas e você vai transferir as suas moedas lá para dentro da carteira deles. Isso quer dizer, eles vão receber as suas moedas e você vai ter um saldo de moedas lá dentro. A sua carteira está vazia agora, está tudo com eles. Aí você pode operar dentro dessa corretora, comprar e vender quantas moedas e quais moedas você quiser. Em algum momento, você decide que você quer ter de volta essas moedas e aí você transfere o seu saldo da corretora para a sua carteira de criptomoeda agora com você, né? Eu nem vou entrar no mérito de taxas, de corretagem e de como essas corretoras centralizadas operam. Também nem vou falar da quantidade de dados que você precisa enviar para essa corretora, sendo documentos, endereços, fotos dos seus documentos, fotos suas, selfies segurando documentos. É assim, cada corretora tem as suas regras e você precisa ceder todos esses dados para ter acesso a essa corretora centralizada. Em uma corretora descentralizada, funciona mais ou menos assim, você permite que a corretora tenha acesso à sua carteira, assim como todas as outras pessoas que estão usando essa corretora descentralizada. Aí você consegue comprar e vender moedas direto das pessoas que têm essas moedas, ou seja, se eu colocar minhas moedas para vender, ela vai sair direto da minha carteira até a carteira de quem comprou. Não tem intermediário. Eu não precisei ceder as minhas moedas para alguma corretora. Ninguém precisou de fotos, endereços e documentos meus para permitir que eu opere. A única coisa que eu precisei é conectar uma carteira com saldo positivo de criptomoedas. Esse conceito é chamado de rede P2P, ou peer-to-peer. Os dados saem de um lado e vão direto para o outro lado. Não tem um intermediário, não tem um servidor, não tem uma empresa centralizando isso. Isso privilegia a sua privacidade e a sua segurança ao invés de uma empresa. Se você quer ter acesso a aplicações como essa, instala aí o aplicativo da Status no seu celular e comece a usar os DApps. Eu vou confessar aqui, eu não sei se é DApps ou DApps. Eu gosto de chamar DApps. DApps é a abreviação de Decentralized Apps ou Decentralized Applications. Em português é aplicações descentralizadas. Esse vídeo faz parte de uma série sobre blockchain e aplicações descentralizadas que eu estou fazendo em parceria com a Status. Essa playlist aqui tem todos os vídeos para você continuar assistindo. Aí embaixo tem um link para você baixar o app da Status e ter acesso a todas as funcionalidades, além de ter carteira com várias criptomoedas e um chat super seguro e privado. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo clicando aqui. Até a próxima. Tchau. Vai, clica.